Quinto lugar de melhor armário de cozinha completo, a gente tem um armário de cozinha da Agata. Esse daqui é um armário de cozinha com espaço até para vinhos. Esse armário de cozinha conta com 13 portas, 2 gavetas e 5 prateleiras. Esse armário de cozinha completo Agata, da marca Waldermóveis, é considerado um armário de cozinha completo espaçoso. E também acaba sendo a aposta certa para quem quer uma cozinha mais organizada. Conta ainda com 5 nichos, sendo dois deles adequados para fornos ou então micro-ondas. Ele possui um design charmoso e moderno com acabamento em pintura UV. Também tem puxadores em plástico cromado e é lógico que o seu principal diferencial acaba sendo o espaço para vinhos. E falar em vinhos, a gente já fez dois reviews, um falando sobre os melhores vinhos bons e baratos e o outro sobre qual é o melhor vinho custo-benefício. É lógico, para ajudar eu vou deixar nos cards aí para vocês também. Esse espaço para vinhos acaba ficando na parte superior, o que acaba sendo muito legal. Ainda mais para você que ama aquela bebidinha. Além disso, ele combina perfeitamente com qualquer tipo de cozinha. Acaba sendo o modelo ideal para você que está buscando uma cozinha completa. Ele acaba trazendo modernidade, espaço e também acaba facilitando o seu dia a dia na cozinha. Além disso, ele é fabricado em MDF e possui corrediças e dobradiças metálicas. E é lógico, possui um design todo clean e moderno. Ideal para completar a decoração aí da sua cozinha. Além disso, possui garantia do fornecedor de 90 dias. As dimensões dele já são 200 cm de altura, que dá aí 2 metros. 253,5 cm de largura, que dá 2 metros e 53 cm de largura e 45 cm de profundidade. Tudo isso para você que busca deixar o seu ambiente mais organizado, de maneira funcional. E além disso, combinando perfeitamente aí com a decoração da sua cozinha. Dessa maneira, essa cozinha completa aí, a gata da Valder Móveis, acaba sendo a opção ideal para você. E para te ajudar ainda mais, a gente aqui do Mundo Fácil deixou o link na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado, para você ir lá no site da Amos e comprar essa maravilhosa e incrível cozinha completa com 13 portas, 2 gavetas e ainda essa adega com capacidade para 5 garrafas de vinho. Então, é só conferir o link na descrição do vídeo. Mundo Fácil deixou o link na descrição do vídeo. Mundo Fácil deixou o link na descrição do vídeo.